tudo que eu tava falando naquele vídeo era do Rogério e as pessoas aqui, elas assistem um vídeo e elas interpretam como elas querem então assim, esse vídeo tava falando do Rogério e o vídeo que a Carol também, que saiu da Carol falando do filho, do não sei o que era outra circunstância, que estavam também colocaram, falando, olha lá a Carol confirmando que teve eu ia perguntar isso, porque depois que vocês saíram, falaram do processo se explicaram, mesmo assim o Rogério e a Baronesa mantiveram o posicionamento e postaram o vídeo, não, não falaram nada, só que postaram o vídeo da Carol mas eu vi um tweet que era muito chororô, alguma coisa assim, e logo na sequência postaram esse vídeo, é, não vi isso se era sobre nós, o muito chororô, eu não vi vou ler, né, vou ler, não fazendo nada a gente saiu na quinta-feira revoltado daquele jeito, aí o Rogério e a Baronesa foram falar, eu acho, algo sobre o assunto, na terça-feira que foi, porque assim eles não mantiveram a posição o Rogério e a Baronesa não vieram na rede social falar sim eles falaram sim, simplesmente sumiram e aí depois surgiu esse vídeo da Carol, que ela fala que se alguém falasse sobre os filhos do Rogério ou sobre o filho do Rogério da Baronesa aí eles poderam reagir diferente só que sendo que assim, em nenhum momento eles falaram ah, porque o cara tolou, o disse e tal colocar em outro, em outra porque essa situação aconteceu claramente com o Rogério e a Baronesa e com o Carol e o Mussunzinho teve uma DR que a Carol, que o Mussunzinho falou eu não sou seu filho aí o Rogério falou pra Baronesa ele falou, é, ele tá falando do nosso filho ele tá falando do nosso filho é, não é nosso filho, não sei o que na hora ele rebateu então assim, se a gente se ele tivesse falado isso na hora o Rogério ia rebater não rebateu não falou no DEP só foi falar depois depois que já tava repercutindo aqui fora um tweet de um fake uma fake news e aí ele falou, ah, então vamos usar isso é, eles postaram esse vídeo da Carol e a descrição foi contra fatos, não há argumentos pra quem ainda tinha dúvidas as respostas estão nítidas e claras e vale ressaltar que não é a primeira pessoa que fala sobre este mesmo assunto lá dentro mentira, lá dentro ninguém nunca falou sobre isso eu sei como eles conseguem dormir dormir e ficar gente, é um absurdo e em que pé tá isso daí? então, os advogados estão vendo estão vendo os vídeos, tudo já tá tudo encaminhado a gente vai tomar reunião, acho que amanhã vão processar mesmo óbvio óbvio e se eles quiserem em algum momento tipo, ficar de boa não tem muito papo não por mim ainda não é que ainda foi muito quando eu vi tudo eu falei alguém me falou eu falei convivi com o Cartolouco ele ainda vai ah, não, tá tudo certo não, não dessa vez não dessa vez é diferente, Lucas porque assim foi uma acusação que saiu completamente da esfera do jogo e partiu pro pessoal juro eu falei isso com a Gabriela hoje lá no Braz eu falei, meu se a gente encontra eles aqui agora não, tipo não encontra aqui agora mas assim, se a gente tivesse saído o Rogério não tivesse acusado do que eu falei o Super ia mandar uma mensagem pô Rogério, você tá bem tudo certo o Super falaria porque meu aconteceu lá dentro fica lá dentro mesmo depois da janela de tudo mesmo depois da janela de tudo eu queria Super voltar a falar com eles conversar, entendeu sabe porque o que acontece lá fica lá mas depois dessa acusação que ele fez que ele sabe que é mentirosa porque foi não tem mais o que falar, Lucas sabe é aquela coisa que e eles ainda foram confirmando tipo, eles ainda uma pergunta agora fazendo o advogado do diabo aqui vocês existem né três possibilidades de vocês terem falado que vocês estão falando que não e acredito a Record já falou que não a Record não tem essa imagem mas sobre ele manter isso existe a possibilidade de ele inventar pra prejudicar ou de na cabeça dele em algum momento ele ter ouvido isso qual a possibilidade vocês acreditam? inventar que ele realmente ouviu isso em algum momento de loucura ali de surto ou que eles inventaram isso? eles inventaram se ele tivesse ouvido em algum momento ele teria rebatido na mesma hora na hora ele não rebateu se ele tivesse rebatido ou falado no DEP ok, ele poderia ter ouvido só que ele não rebateu ele só foi falar aqui no sábado porque poderia repercutir isso porque já tava repercutindo pelo tweet o Gui postou o Gui tem não sei quantos milhões então assim repercutiu foi positivo pra eles eles embarcaram nessa entendeu? entendi é né advogados do que é é é é